É isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Vamos lá, fazer um treino lá no Parque do Carmo, fazer umas barrinhas Tranquilo e calmo aqui Tá vindo o carro aí já Tranquilinho, tranquilinho Abri o farol 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 Seguimos de gravação Ainda vou fazer o aquecimento Abri o farol Vamos lá no Parque do Carmo Que segundou, segundou Graças a Deus aí Tô dando aula Hoje né Rapaz Ano passado Na aula de educação física para jovens Não é nada fácil Não é nada fácil Tô mais pedalar Tô mais pedalar Tô mais pedalar Segundo Segundo Do jeito que eu gosto Desenvolvimento Só pedalando Só pedalando Tem busca aí Do desenvolvimento O projeto Projeto 6 Projeto 6 Tá quase Tá quase Seguindo aí Projeto pedal 2 Jackpot Jackpot Está O Abra Obra Boa Boa Bom dia Bom dia Gente É isso aí Então que vamos Seguimos aí Na organização dessa cicloveia Limpezinha Vai dar tudo certo É, vai na frente, é Esse é o meu tranquilo, tranquilo Só um aquecimento, só um aquecimento Hum, hum, vai ser bem É, vai na frente Tudo tranquilo, tranquilo Tô fazendo o ritmo ali, ó Sapatinho Calçadinhos Correndo Ele deve tá atrasado Ele deve tá atrasado Passa aqui Uh Ó, muito melhor de bicicleta O papo já passou, já quebrou Tô na calçadinha aqui de quebradinha Só respirando Uh Seguimos aí de gravação para o canal Uh Vídeão, vídeão Vídeão, vídeão para o canal Só ritmo Ritmo de passeio Ainda tô Pra fazer o aquecimento Só pra começar o dia, segundo Um Quebra E ali tem É um trechinho bacana Eu gosto Pra pedalar No ritmo Vamos botar um ritmo aqui Tranquilinho, tranquilinho 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 Um Carro Chegando Vamos de quebra Sem pressa Eu tô Cheio de tempo Graças a Deus Daquele Daquele jeitão Daquele modelo Finalizando aí Mais um vídeo para o canal Segunda-feira Segunda-feira Agradável No meu trânsito aqui Cheio de bike Daora Eu adoro esse trânsito de bicicleta aqui Oh Glória E é isso aí Deixa o dedo no like Comenta Compartilha